Olá gente, bora, bora, bem-vindos, bem-vindas, vamos chegando, vamos chegando aqui pra live do Petit Jornal, mais um bate-papo, salve, salve, o pessoal tá chegando, cabelo arrumado hoje, fui tão criticado ontem gente, que fiquei traumatizado, aí resolvi arrumar o cabelo, pra não dar problema, pra não dar problema, mostrar seriedade aqui na nossa live do Petit Jornal, salve, salve, o pessoal chegando aí pra nossa live de hoje, bem-vindos, bem-vindas, vamos lá, vamos lá gente, o pessoal tá chegando devagarinho pra live de hoje, vamos, vamos se aconchegando, opa, tudo bem senhor? Pira, tô, beleza? Tudo bem, rapaz, eu fui tão criticado ontem que eu arrumei o cabelo, hoje eu arrumei o cabelo, falei, ó, vou arrumar o cabelo, vou mostrar que eu sou uma pessoa séria, que eu sou uma pessoa que investe no visual, que é uma pessoa que bota dinheiro no visual, é isso, eu acho importante deixar isso claro. Aí duas observações que eu queria fazer, é, primeiro, mandar um abraço pro Guga Chakra, e vou gravar aqui, tá, Guga Chakra apareceu aí, então eu vou mandar um abraço pra ele, pois é, ser bem-vindo, é, Daniel, a primeira coisa que eu queria te dizer, cara, é que você fica parecendo ainda mais criada por vó quando você pintei o cabelo, né, é só uma bela característica sua. Não tem como acertar, né, o cabelo fica ruim. Daniel, o nome disso aqui é internet, desculpa, o nome disso aqui é internet. A internet serve pra perseguir as pessoas, é isso, esse é o objetivo da internet. É isso, é isso. Entendi. E eu queria repudiar de maneira veemente a fala do senhor Antônio Tabert, dizendo que você só usa a roupa que ganha, que você só come com cupom de desconto, que você é mão de vaca, isso é um absurdo completo, Daniel. É falso, né, você sabe que é falso. É falso, eu sei que é falso. Você, Daniel, você é um homem perdulário, você é um homem que gasta dinheiro, podenta gasta dinheiro, não é não, Daniel? É isso, é isso. O pessoal tá dizendo que foi o Spouse no My News, cara. Pois é, exatamente. Coisa louca. Olha aí, aumenta o pessoal dizendo pro Google aumentar o som que ele tá de dificuldade de ouvir. Aparentemente é isso. Tá todo mundo ouvindo a gente? Tão ouvindo a gente? O rádio do som aí tá, né? Acho que tá, acho que tá. Acho que é alguma coisa lá dele. Ô, Tanguier, hoje então temos mais um encontro aqui do nosso Petit Jornal. Temos. Temos aqui mais um bate-papo. Muita coisa aconteceu no dia de hoje. Aliás, rapaz, você vai falar do negócio dos foguetes lá, rapaz? Vai falar daquelas tranças lá? Vou falar, vou falar, vou falar. Coisa bizarra aquilo, hein, rapaz? Fiquei assustado, hein? Pois é, vou falar, sim. E hoje tem novidade, inclusive, pra quem ouve a gente aí, hein? Tem mamata, mamata. Ih, rapaz, mamata. Mas, pô, a gente tem que combinar as mamatas antes, cara. Tu dá muita mamata pras pessoas, cara. Não quero saber. Daniel, desde que você... Ah, meu Deus. Não, desde que você arrumou aquele negócio de streaming. Ah, streaming. Você entra aqui no Petit Jornal, Petit Curso, aí pode assistir todos os cursos. É, pode. Desde aquele dia, Daniel, eu me sinto liberado. Pra oferecer, entendeu, vantagens pros nossos ouvintes de maneira liberada. Acho justo, cara. Acho justo. Você tá querendo, então, na prática, retaliar, isso. Retaliar, isso. Vou retaliar. Vou botar mensagem aqui. Hoje é o bate-papo. Faça, por favor. 302. 302. Número. 302. E temos selos a selos. Temos selos a selos. Selos a selos. É. Então fica aqui o nosso... Nosso abraço. Selos a selos. A inteligência artificial já me oferece essa opção, né? Mesmo ela estando errada, segundo a norma culta da língua portuguesa. A norma culta não sabe de nada. Pois é. É... O pessoal tá dizendo aí que tem que ter vantagem. É isso, gente. Eu tô tentando oferecer vantagem. O Daniel quer travar aí. É isso. Olha o problema. E o pessoal perguntou de G7. Vou ver se a gente vai falar de G7 hoje, hein, Daniel? Vou ver. Pô, cara. Tem que falar, cara. Você viu a foto do Boris Johnson hoje, cara? Pô, eu achei que o Boris Johnson tava caindo, hein, cara? O Boris Johnson, a calça dele tava caindo na foto, né, cara? Você viu a foto dele hoje? Vi, cara. Vi. Achei constrangedora. Constrangedora. Pois é. Constrangedora. Aliás, o Boris Johnson, rapaz, tá vivendo uma fase ruim. Rapaz, não tô conseguindo fixar o comentário? O comentário? Que coisa é agradável? Não, fixou, não fixou, não? Não, não fixou. Ó, Cris Fontainha comprou selo aí. Comprou dois selos. Muito obrigado, Cris. Não tô conseguindo, Tanguinha. Não tá fixando, rapaz. Pois é, você tem que acertar no botãozinho escrito. Se fixar o comentário. Você aperta que ele vai. Pô, Tangu, eu já fixei muitas vezes, rapaz. Você fez isso já? Ângela comprou selo também. Muito obrigado. Obrigado, Ângela. Selos a selos. Ó, ajudamento chegou aí. E ajudamento, vai bagunçar esse chat de hoje, Daniel. Ela faz muita bagunça no chat, né, cara? Olha, conseguiu. Olha aí, começou. Ah, agora foi. Selos a selos. É isso. Quanto, conseguiu. Tá vendo? A gente falta, né? Força de vontade. Quando você quer... É isso, né? Quando eu quero... Quando você fala o negócio direitinho, você consegue. Exatamente. Entendi. Tá bom, é só querer, né, Tanguinha? Tudo na vida é só querer. É só querer. Exatamente. Entendi. Pessoal chegando. Bem-vindos, bem-vindas. Estou falando para você chamar o sobrinho, Daniel, que entende tecnologia. Gente, o sobrinho do Daniel... O Daniel tem um problema que, em primeiro lugar, ele tem um monte de sobrinhas. São 19 sobrinhas. São seis. São seis sobrinhas. Não tem nenhum sobrinho, mas eu tenho seis sobrinhas. Isso. A mais nova deve ter dois anos, que nasceu tudo aí nos últimos meses, e mora toda na Austrália. Então, não tem ninguém que ajude ele mesmo com tecnologia, não. Olha aí. Flávio Gomes comprou três selos. Obrigado, Flávio. Viviane também. Maria Marta Castro também. Muito obrigado. O pessoal está comprando selos aqui. Beef Jerky do tio. Porra, cara. Tem uns nomes aí que eu vou te contar. Isso é muito criativo, cara. O pessoal é bom, né, cara? Muito obrigado. Valeu. Aliás, por falar em Valeu, o pessoal que está assistindo a gente aí na live no YouTube, está assistindo a live do Instagram no YouTube, tem o Valeu ali embaixo. Valeu é um butão, é isso? Tem que apertar o butão. É um coraçãozinho, bonitinho. Você clica lá e deixa o seu amor em forma de recursos, em forma de ajuda financeira para o Petit Jornal conseguir se manter. E, Daniel, eu não sei, cara. Eu estou até ansioso com a quantidade de informação que a gente vai ter para passar nas próximas semanas. É essa semana e semana que vem. Mas vou deixar tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo, porque teremos novidades legais aí. Rapaz, é muita novidade para o Petit, hein? Olha aí, Renata comprou dois selos. Obrigado, Renata. Valeu. Renata Lima, muito obrigado. Valeu, valeu. É, o que mais, cara? 190, vai ter 200 aí de comércio. Olha a Adriana comprando aí, ó. Adriana e Dindim. JP Pedrosa, muito obrigado. Pessoal, aí... Muito obrigado a todos vocês que estão comprando os selos. Petit Shop? Petit Shop? Será que vem Petit Shop, Tang? Ó, estamos aí, né? Daniel, por favor, Daniel. O pessoal está escrevendo Petit Shop. Petit Shop. Petit Shop, Daniel. Petit Shop, cara. Não faz isso, não. Ah, Petit Shop. Petit Shop. Não é Shop. É Shop que o pessoal está escrevendo, cara. Olha aí. Ah, estou falando para eu falar logo que é ansioso. Não vou falar. O nome disso é tratamento de ansiedade. Olha aí. Olha aí. Tratamento de ansiedade. Não vou falar. Não vou contar. Não vou contar. McRis Ribeiro comprou um selo. Obrigado. Pessoal apoiando aí. Acho que os selos voltaram, hein, Tang? Estou achando que voltaram também. Pois é. Acho que o Instagram... Instagram é o nome disso aqui, né, Tang? É. Instagram voltou. Petit Shop, pode ser também. Ajudamento, acho que foi isso que ela sugeriu aí, cara. Petit Shop. Petit Shop pode ser também. Petit Shop é bom. Ali Petit, pode ser também. 202. Podemos começar, Daniel? Podemos começar. Vamos lá. Vamos, bora. Bora. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Bate-Papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 302. Estamos gravando numa live aqui no Instagram. São exatamente 22 horas e 8 minutos da segunda-feira, 27 de junho. Como sempre, a dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy, vírgula, ou Bagdadi, para repercutir os acontecimentos das últimas horas da economia e da política internacional. Ô, Tanguy, está tudo bem por aí, rapaz? Vamos começar? Vamos começar, Daniel. Mas, cara, eu vou quebrar o protocolo aqui. Ah, meu Deus. Eu vou começar, não vou falar nem de política internacional e nem de economia. Você sabe que eu sou entendido de economia, né, Daniel? Você sabe que eu... Bom dia, seu forte. Meu forte. Opa. Mas eu não vou falar nem sobre uma coisa nem sobre outra, cara. Eu quero falar sobre a Casa do Saber. A Casa do Saber, gente, é uma instituição que tem uma longa história. Tinha unidade presencial tanto no Rio quanto em São Paulo e tal. E desde o início da pandemia foi para o mundo digital. E abriu uma plataforma. Aliás, parecida com a do Petit também, né? Com o Petit Curso, também de streaming e tal. Com cursos espetaculares. Curso sobre filosofia. Curso sobre psicologia. Curso sobre temas contemporâneos. Aliás, tem um curso de um cara lá, nomeia esquisito, fala sobre guerra. Tangui, sei lá o quê, Bagdandi, alguma coisa assim. Que deu um curso lá sobre guerras, né? Então, o curso, assim, é uma plataforma de curso super completa. E eles ofereceram para os ouvintes do Petit Jornal um cupom de desconto. Então, quem quiser entrar, assinar o Casa do Saber mais, entra no site casadosaber.com.br barra Petit. Vou repetir, vou repetir, casadosaber.com.br barra Petit. E usa o cupom Petit10. Tudo junto. Petit, com T no final, 10. Petit 10. E tem 10% de desconto na assinatura. Vale muito a pena dar uma olhada, ver lá quais são os cursos, se interessar. Que eu tenho certeza que vocês vão se interessar, Daniel. Daniel, sei que ele já está digitando ali o que eu estou vendo. Já para acessar casadosaber.com.br barra Petit, Daniel. Ô, Tanguy, e me diz uma coisa. Você está sabendo que a Rússia deu o seu primeiro calote da dívida externa desde 1918? Há controvérsias. A Rússia disse que não. Como assim há controvérsias? Não, a Rússia disse que não tem nada disso. Ah, rapaz, tecnicamente ela está em default. Completaram-se 30 dias e a Rússia não paga aproximadamente 100 milhões de dólares da sua dívida externa. Então, está em default, Tanguy. Como assim? Mas não estão deixando ela pagar, né? Ah, isso é verdade, isso é verdade. Ela está tendo dificuldades por conta aí de umas sanções, parece que alguns recursos das reservas internacionais dela estão congelados na Europa e nos Estados Unidos e a Rússia se defende dizendo que, olha, eu até gostaria de pagar, mas eu não consigo por conta dessas sanções impostas pelos ocidentais. Mas, tecnicamente, ela entrou em default depois de 30 dias de vencimento de uma parcela da sua dívida externa. Agora, ela tem aí algo em torno de 100 milhões de dólares em títulos de sua dívida externa não pagos. Na prática, muda muito pouco a coisa. Tanguy já se esperava, afinal, a Rússia, em função das sanções, não tem condições de manter essa normalidade, já não se esperava efetivamente essa normalidade em termos de pagamentos por muito tempo e, claro, que as relações em termos de fluxo de investimentos entre Rússia e Estados Unidos, entre Europa e Rússia, estão interditadas por conta das sanções. Então, não vai mudar muita coisa, mas fica aqui o registro de que, tecnicamente, a Rússia entrou em default, Tanguy. Beleza. Daniel, notícia sobre a guerra. Hoje, a gente teve um capítulo muito difícil da guerra, muito duro da guerra. Dois mísseis russos atingiram um shopping center. Em plena luz do dia, calcula-se que cerca de mil pessoas estavam nesse shopping center na cidade Kremenchuk, que fica ali no centro da Ucrânia, e estão calculados até agora. Esse aqui é aquele tipo de informação que os números vão crescendo. Calcula-se até agora 13 mortos e 50 feridos. Portanto, mais uma vez, dois mísseis russos atingindo um shopping center na cidade de Kremenchuk. A Ucrânia, naturalmente, fez graves denúncias sobre isso, dizendo que a Rússia tem por objetivo, de fato, causar medo, causar pânico e, portanto, levar o povo ucraniano a recuar das suas intenções de resistir à invasão russa. A Rússia não comentou. Mas, isso é curioso, né? A Rússia não falou nada sobre o ataque em si, mas disse que a Ucrânia está usando incidente para ganhar a simpatia dos membros da OTAN. Lembrando que amanhã, a gente está gravando essa live aqui na segunda-feira, amanhã, terça-feira, entre terça e quinta-feira, a gente tem o início da cúpula da OTAN. Então, segundo a Rússia, a Ucrânia está se vitimizando, vendo que a cúpula da OTAN está chegando. Não negou ter feito o ataque, mas está dizendo, de qualquer maneira, que as declarações ucranianas têm como único objetivo se vitimizar. Agora, Daniel, esse ataque ganha uma proporção ainda maior, em termos diplomáticos, de debate, porque ele acontece exatamente durante a cúpula do G7. A gente falou sobre a cúpula do G7 ontem e a resposta, naturalmente, dos líderes dos G7 que estão reunidos lá na Alemanha foi das mais duras. A Alemanha, o Olaf Scholz, falou em responsabilizar diretamente o Putin. Então, a linguagem que ele está usando é, não é o exército, não é ninguém que foi mandado, não é o ministro da defesa, não é nada disso. É o Putin que tem que ser responsabilizado. E o Biden disse que esse é o tipo de ação que acaba fazendo com que os Estados Unidos tenham ainda mais certeza de que vão sancionar a Rússia pelo tempo que for necessário e intensificar a pressão sobre a Rússia e Belarus. Esse é o time de declaração, Daniel, que eu vejo realmente com muita cautela, né? Esse negócio de nós vamos até o fim, porque daqui a pouco isso começa a cansar também a população do país que sanciona, né? Começa a aumentar a presa de energia, você começa a sofrer consequências econômicas e tal. Então, não dá para saber exatamente quanto tempo isso vai durar. Mas, de qualquer maneira, a resposta, pelo menos do Scholz e do Biden, foi bastante forte, inclusive aprovando o compromisso do G7 de oferecer mais 29,5 bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia. Isso é muito dinheiro, quase 30 bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia, tanto militar quanto humanitária. Aqueles recursos, a gente já falou outras vezes, né, Daniel, para pagar as contas do país e tal. Então, esse é o compromisso do G7. Chama atenção, no entanto, Daniel, que cinco países foram convidados a participar da reunião do G7, a Índia, a Argentina, Indonésia, Senegal e África do Sul. Brasil não, rapaz? Estamos escondidos dessa festa? Brasil, Brasil, Brasil. Eu acho que esqueceram de mandar o convite no Brasil, cara. Ah, que pena, rapaz. Iriam convidar, mas caramba, esqueci, mandei para a Argentina, foi para o lugar errado e tal. Acontece, acontece. É, Brasil, Argentina, o cara se confunde na hora. É, muito parecido. Pode ocorrer. É. Então, esses cinco países, Daniel, eles ficaram com o pé atrás na hora de apoiar uma declaração mais dura contra a Ucrânia e aceitaram, portanto, assinar somente uma declaração mais de branda que fala sobre a guerra, né? Meio que naquele tom de buscar uma solução diplomática, negociação e tal, mas sem uma linguagem mais dura no que se refere à Rússia, principalmente na condenação à Rússia. O que mostra, na verdade, que muitas vezes a gente fala que, ah, o mundo está sancionando a Rússia, a Rússia está isolada no mundo todo, quando, na verdade, são aqueles países nos quais a gente nota mais, né? Os países do G7, os países da OTAN e tal. Mas os países periféricos, eles têm tido uma postura que é de manter meio que um equilíbrio, uma certa distância. Como, aliás, na semana passada a gente falou sobre a posição dos países africanos, por exemplo, diante do conflito, também não querem nem ouvir a Ucrânia, nem comprar demais a narrativa russa. E, por fim, Daniel, a última coisa que chamou a atenção no dia de hoje, na reunião do G7, o Japão fez uma proposta para retirar qualquer compromisso com veículos de zero emissão de carbono para o país do G7. Olha aí, Daniel, ao longo dos últimos anos todos, o compromisso era todo zerar emissões, zerar emissões, zerar emissões, compromisso, inclusive, com veículos de zero emissões daqui a um período de tempo, ao longo das próximas décadas. E o Japão, dada a situação energética e dada a volta do carvão como matriz energética fundamental para todos esses países, o Japão quer retirar o compromisso com veículos de zero emissão de carbono para o país do G7, Daniel. Aliás, o governo do Japão, Tanguy, pediu que a população economize energia por conta do temor de eventuais apagões no país durante essas ondas de calor que o Japão está experimentando. Isso está aumentando muito o consumo de energia. O Japão se tornou muito mais dependente. Veja você, Tanguy, de fontes fósseis e, depois que descontinuou, inclusive, operações nucleares importantes, como foi o caso da usina de Fukushima, que passou por aquele acidente horroroso há alguns anos, o fato é que o Japão está dependendo de fontes fósseis. Então, me parece absolutamente alinhado a esse novo momento que ele peça essa retirada, Tanguy. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre Rota da Seda. Aliás, há quanto tempo nós falamos sobre Rota da Seda no Petit Jornal, Tanguy? Cara, eu acho que desde que o Petit Jornal começou, né? Porque o Xi Jinping lançou a ideia da nova Rota da Seda em 2015. Então, em 2016, quando a gente começou o Petit Jornal, a nova Rota da Seda já era um assunto momento naquele período, né? E você sabe que, na reunião do G7, Zé Biden teve uma ideia. Teve uma ideia, falou, ó, parece que a China está com uma tal de Rota da Seda. E eu queria anunciar aos senhores que os americanos estão movimentando e levantando recursos para um grande plano de investimentos em infraestrutura, justamente para rivalizar com essa tal Rota da Seda. Os americanos vão contribuir com 200 bilhões de dólares para esse fundo. Fundo que vai ter, no total, 600 bilhões de dólares a serem investidos em infraestrutura ao longo dos próximos cinco anos. Aí, alguns projetos têm sido sinalizados. Você vai ter ali energia solar em Angola. Você vai ter cabo submarino de telecomunicações entre a Singapura e a França. Enfim, Tang, tem vários projetos sendo ventilados para essa, digamos assim, Rota da Seda B. Rota da Seda do Ocidente para tentar se contrapor aos investimentos chineses. Eu achei curioso porque, exatamente como você colocou, a Rota da Seda é um projeto antigo da China. E os americanos nunca se movimentaram de forma mais relevante, de forma mais significativa. Em 2015, Zé Biden era vice-presidente do Obama e não houve ali realmente nenhuma movimentação mais forte naquele momento. Mas, parece que os americanos estão aí acordando para a crescente influência econômica chinesa, têm tido pesadelos com isso, porque parece, Tang, que quando você faz investimentos, quando você chega junto com o dinheiro, a amizade flui, a amizade aparece, a amizade floresce para países quando o numerário está envolvido. Porra, Daniel, e eu perdendo tempo aqui sendo teu amigo, de graça, cara, quando nunca me deu um centavo, pois é, estou fazendo tudo errado, cara. Ah, não seja injusto, rapaz, não seja injusto, sou uma pessoa generosa, sou uma pessoa que ajuda os amigos aí. É verdade, é verdade. Você não é um cara mão de vaca, é verdade. Você é um cara, é, generoso, gastador, vamos colocar assim, você é um cara que gosta de esbandar. Perdulário, exatamente. E Daniel, já que você está falando sobre China, é importante lembrar que está rolando, né, já adiantei isso aqui, começa amanhã, estão rolando agora os preparativos, a cúpula da OTAN, e se engana quem acha que é na cúpula da OTAN, a gente vai só falar mal da Rússia. A China está lá como um dos assuntos fundamentais, então, uma das expectativas que se tem para os próximos dias, a gente vai confirmar isso ao longo dos próximos dias, é exatamente uma linguagem dura com relação à China, né? O que vai se falar sobre a China, a ideia toda de uma certa contenção à China. Então, essa é uma dificuldade que a OTAN vai ter agora, porque lida com um problema muito imediato na Europa, que é a Rússia, mas continua tendo um problema com um aliado da Rússia, que é a China. E, aliás, uma das coisas que chama atenção, exatamente dessa centralidade que a China continua tendo, vão ser as presenças de Japão e Coreia do Sul, né? Então, tanto Japão quanto Coreia do Sul, dois países que se preocupam, naturalmente, tanto com a China quanto com a Coreia do Norte, são dois países que estarão presentes. Além disso, Daniel, outros assuntos que vão ser tratados, certamente, vão ser temas da pauta, vai ser o aumento da força de alta prontidão da OTAN. Força de alta prontidão, Daniel, é a quantidade de soldados, enfim, um contingente militar, que fica pronta para qualquer eventualidade de curtíssimo prazo. E a ideia, portanto, é aumentar essa força de prontidão para cerca de 300 mil soldados. Não está claro quanto que é hoje, mas a ideia é aumentar para cerca de 300 mil soldados ao longo dos próximos dias e, dessa maneira, portanto, ter a possibilidade de aumentar a rotatividade de soldados que vão passar pelos países mais fronterizos. Os países bálticos e a nossa querida Polônia sem freio. Botar os soldados na Polônia e nos países bálticos, sempre rodando. Então, vão entrar franceses, depois belgos, depois holandeses, alemães, enfim, de modo a garantir que aquela região ali mais próxima da Rússia esteja sempre coberta. E, como a gente sabe também, Daniel, um outro assunto crucial, central, para essa cúpula da OTAN, são as entradas de Suécia e Finlândia. Esse foi um assunto que apareceu várias vezes aqui ao longo das últimas semanas. A Turquia está colocando condições para aceitar as entradas de Suécia e Finlândia. E o James Stoltenberg, Daniel, que é o secretário-geral da OTAN, disse que está fazendo um trabalho duríssimo para ver se Suécia e Finlândia já conseguem ser convidados nessa cúpula. O Erdogan, no entanto, Daniel, está falando assim, gente... Está fazendo doce. Erdogan continua fazendo doce, é isso? É que ele falou... O que ele quer agora? Conta para mim. Não, ele quer a mesma coisa. Ele quer saber se a galera do PKK vai parar de ser aceita lá na Suécia e na Finlândia. Lembrando, o PKK é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. São os curdos que são considerados terroristas pela Turquia e são considerados injustiçados pelas práticas autoritárias do Erdogan por parte tanto da Suécia quanto da Finlândia. Então, conseguem refúgio nesses países. O que o Erdogan disse foi, Daniel, não estou com pressa. Não estou entendendo o motivo de ficar nessa correria. Ah, tem que botar para dentro agora e tal. Gente, vamos negociar com calma. Óbvio, né, Daniel? O Erdogan, ele está no poder na Turquia desde 2003. Ele vai fazer 20 anos de poder. Ele sabe lidar com o tempo, né? Ele sabe que a pressão está toda na Turquia. A Turquia tem condições de esperar mais um tempo, se for. Então, já está mais ou menos claro que muito provavelmente o convite oficial não será feito nessa cúpula que começa amanhã, nessa terça-feira, em Madrid, Daniel. Você está sugerindo que Erdogan é uma pessoa que não tem pressa, é isso? Você está sugerindo que ele está tentando se perpetuar no poder. É isso que eu ouvi aqui nesse Petit Jornal. De forma... Eu jamais diria uma coisa dessa. O que eu estou dizendo é que ele é um homem cauteloso. Ele é um homem que faz as coisas tudo a seu tempo sem colocar o carro na frente dos bois. Foi isso que eu quis dizer. E você também sugeriu que Suécia é uma nação que apoia terroristas. É isso? Não. O terrorismo está instalado na Suécia. Esse é um debate. Esse é um debate que está instalado e que eu não tenho uma conclusão. Eu acho que isso aí tudo tem que ser averguado. Entendi, Tang. Tá bom. Seguindo aqui com a nossa pauta, a gente tem falado bastante sobre a deterioração política em diferentes países do mundo, Tang, e hoje entrou mais um país na lista. O nosso vizinho, o Peru, os caminhoneiros e motoristas de ônibus intermunicipais iniciaram uma paralisação nacional, claro, para protestar contra a alta do preço dos combustíveis. Essa manifestação vai seguir até o dia 18 de julho, caso as solicitações não sejam atendidas. E na esteira dos protestos, o governo do Peru declarou estado de emergência, Tang, suspendendo direitos constitucionais relativos à liberdade de trânsito, liberdade de reunião e liberdade de segurança pessoal. É mais um país que está virando aí um caldeirão por conta do aumento da energia, Tang. E, Daniel, só para repercutir uma... São manifestações que, como o Daniel já trouxe aqui outras vezes, se tornaram muito frequentes exatamente por conta do aumento do preço da energia, né? E o presidente Guilherme Lasso, ele resolveu baixar o preço da energia. Ele viu que a situação estava ficando tão complicada que ele resolveu baixar o preço da energia e baixou em 10 centavos de dólar o preço da energia. Os manifestantes, no entanto, Daniel, disseram que está longe de ser suficiente, não é muito longe de ser suficiente, os protestantes estão dizendo, os manifestantes estão dizendo que, olha, isso agora é uma maquiagem. Assim, o problema, ele já se tornou algo muito maior. A gente está falando já em sete mortes ao longo das manifestações, milhares, dezenas de milhares de pessoas nas ruas, inclusive com cerca de 10 mil pessoas que estão saindo do campo para ir para as grandes cidades para protestar. Nesse momento, Daniel, já existe a possibilidade do governo cair, né? Essa já é uma discussão que a oposição vai fazendo. Lembrando, o governo não tem maioria no Congresso e são necessários 92 votos de 137 congressistas. As discussões começaram hoje, segunda-feira, e deve se estender ao longo do dia de amanhã, puxadas principalmente pelo ex-presidente equatoriano, Rafael Correia. Então, existe uma possibilidade palpável do governo do Guilherme Lasso cair. No meio disso tudo, Daniel, a gente teve uma série de outras medidas do Guilherme Lasso, exatamente para tentar dar uma contornada. Então, falou, por exemplo, em perdão da dívida. Então, dívidas que as pessoas têm com o governo podem vir a ser perdoadas. Subsídios para os fertilizantes. Possibilidade de novos cortes no fornecimento de energia. Agora, Daniel, a situação pode se tornar desesperadora, porque agora os manifestantes conseguiram não apenas bloquear as estradas, como apreender mais de mil poços de petróleo. Se a situação não ceder, Daniel, o país pode parar de produzir petróleo em 48 horas. A gente está falando de um país que tem uma boa parte da sua economia girando em torno da produção de petróleo, tenta imaginar o que pode acontecer. Isso, sim, pode significar a queda definitiva do presidente Guilherme Lasso. Isso pode não demorar muito, Daniel. Ao longo dessa terça-feira agora, a gente vai ter que acompanhar. Os debates devem avançar no Congresso equatoriano. E lembrando que a gente tem trazido essa pauta com preocupação aqui no Petit Jornal, que é a crescente pressão sobre governos ao redor do mundo. Infelizmente, me parece que nós teremos outros casos ao longo dos próximos meses. A energia não dá sinais de que vai baratear em escala internacional de maneira significativa. Nós também não temos perspectivas de queda do preço dos alimentos, de fim do conflito entre Rússia e Ucrânia, de reconexão do ponto de vista econômico entre Oriente e Ocidente, considerando aqui o Oriente como a Rússia. E eu fico bastante preocupado, Tanguy, porque alguns desses países, inclusive, podem ter rupturas institucionais, podem ter situações mais sérias, além, claro, do impacto sobre a vida das pessoas e eventual violência que pode acontecer quando a tensão vai aumentando de maneira muito, muito veloz. Pois é. Não, e é importante lembrar que o Equador é aqui do lado, não tem fronteira com o Brasil, mas é muito perto, está na nossa vizinhança e tal. Então, a possibilidade disso ser apenas um prenúncio do que pode acontecer, de fato, em outros países, como você vem trazendo, é real. O Equador, portanto, é, de fato, algo que chama bastante a atenção. Daniel, um doce, se você adivinhar, quem foi que ligou para o Putin hoje? Macron. Não, errou. Jair Bolsonaro, cara. Jair Bolsonaro ligou. Ah, Jair Bolsonaro ligou para Putin, rapaz. O Putin atendeu? Atendeu, atendeu, atendeu. Sabe o que, pessoal, eu estou achando, Daniel, que o pessoal faz guerra e arruma tempo na agenda, que, assim, ontem eu estava falando aqui do Zelensky conversando com um estudante de ciência política no Canadá, né? Aí, hoje, Putin atende a ligação de Jair Bolsonaro para discutir segurança alimentar e energética, né? Vamos chamar o Putin para o Petit Jornal, cara? Será que ele aceita, cara? Eu acho, cara. Aliás, eu acho que a gente podia fazer uma live. Vamos fazer uma live. Eu, você, Zelensky e Putin. Eu acho que seria divertido. Já pensou, cara? Seria bacana, né? A gente avisa para o Guterres da ONU, para ele assistir. Ele pode mandar pergunta que a gente bota na tela aqui direitinho. Eu acho uma boa, cara. Acho que a gente podia pensar nisso. Porque esse pessoal está com muito tempo, viu, Daniel? Eles estão aí conversando, batendo papo. Então, Bolsonaro conversou com o Putin também. Sobrou aprofundamento da parceria estratégica. Eu acho um bom momento, Daniel, para falar em aprofundamento da parceria estratégica com a Rússia. A Rússia está bem na fita e tal. E mais você não sabe, Daniel. O Bolsonaro disse que o Biden está se inspirando nele, Bolsonaro. O que ele disse, Daniel, é que tem o JB brasileiro... Foi isso que eu ouvi mesmo? O Biden está se inspirando no Bolsonaro? O Biden está se inspirando no Bolsonaro. Isso. Tá, continue, por favor. Eu não entendi o motivo da sua surpresa. Pode acontecer. Por que não pode acontecer? O mundo está aí para surpreender a gente, Daniel. Então, o que o Bolsonaro disse foi... Tem o JB brasileiro e tem o JB americano. Você já tinha percebido que as iniciais são aí mesmas? Olha aí. Que presidente sagaz, né? Tem o JB brasileiro e tem o JB americano. Então, o que ele disse foi... O JB americano agora está copiando medidas do JB brasileiro, como, por exemplo, corte de impostos federais para segurar o preço do combustível. Primeira coisa. O JB brasileiro já tinha feito isso lá atrás. E agora o Biden está fazendo por quê? Porque viu o sucesso da economia brasileira, como é que isso melhorou o Brasil. Está fazendo algo similar. E a mesma coisa também com relação ao diálogo com a Rússia, com relação aos fertilizantes. O Bolsonaro também disse que, olha, eu já estou conversando com o Putin há meses sobre os fertilizantes e agora o Biden está querendo conversar com o Putin via ONU para conseguir garantir o abastecimento de fertilizantes russos para o mercado internacional, de modo a baratear os alimentos. Então, segundo o Jair Bolsonaro, o Joe Biden, o JB americano, está se inspirando no governo brasileiro, Daniel. O Tanguy, você sabe que o Macron pode não ter ligado para Vladimir Putin, mas Macron ligou para Mohammed bin Zayed, o mandatário dos Emirados Árabes Unidos. Ele confidenciou isso a Zé Biden. Disse, ó, Zé Biden, liguei lá para o rapaz, que você sabe, Zé Biden, eu sou a pessoa ativa, eu sou a pessoa proativa, eu ligo, eu resolvo tudo pelo telefone. Eu não estou muito focado nessa coisa de França, não. França é um negócio menor, né, esses problemas que tem dentro da França. Eu estou querendo salvar a humanidade. E chato que agora tem que montar a maioria no parlamento. Imagina, que chatice, Daniel. Montar a maioria. Aí tem que ficar contando parlamentar, sabe? Aí ele se distraiu, vai fazer outra coisa. Mas o fato, Tanguy, é que o Macron disse ao Biden que a resposta do sheik, né, Mohammed bin Zayed, é que ele está no máximo. Ou seja, que os Emirados Árabes Unidos estão produzindo o máximo de petróleo que conseguem. E também destacou que, segundo o Mohammed bin Zayed, os sauditas podem aumentar a produção de petróleo ainda, mas eles não têm como aumentar muito a produção antes de seis meses. E que, consequentemente, o cenário para ampliação da produção de petróleo nesses dois grandes produtores, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos não é exatamente um dos mais otimistas. E que, mesmo que eles queiram, eles não têm condições de ampliar a produção de petróleo no curto prazo. A ver, de novo, isso é o Macron contando para o Biden, que ligou para o Zayed, e o Zayed falou dos Emirados Árabes Unidos e também da Arábia Saudita. A chance de ter um telefone sem fio aí não é improvável, né? Aí, Daniel, o pessoal pergunta assim, ah, que vocês falam só por coisas que são muito difíceis, muito complicadas. Gente, a gente só é fofoqueiro. Igual esse pessoal aí, que eu ouvi falar de não sei quem, que falou não sei aonde. Aí o Daniel diz que eu sou fofoqueiro, que o Político Internacional fofoca. Aí o que o Daniel fala? Ah, os mercados ficaram nervosos. Ah, os mercados interpretaram... Tudo fofoca, gente. O negócio é esse, só é divertido porque isso aqui é uma grande fofoca. Vamos falar de Polônia, Daniel, que a Polônia também é boa de fofoca? Ah, vamos nessa. Então, beleza. Daniel, a gente comentou aqui recentemente sobre o lugar que vem sendo considerado um dos mais tensos no mundo, que é a passagem de Sualk. A passagem de Sualk é exatamente a fronteira que a gente tem entre a Polônia e a Bielorrússia. Na verdade, não, entre a Polônia e a Lituânia, que tem de um lado o esclave russo de Kaliningrado e do outro lado Belários. Então, vamos imaginar um quadrado. A gente tem de um lado Polônia e do lado oposto a Lituânia, que também é uma aliada, é um membro da OTAN, então aliada da Polônia. E no outro sentido, a gente tem Kaliningrado, que é a Rússia, e Belários. Ou seja, o medo da Polônia nesse momento é que a qualquer momento Kaliningrado e Belários se juntem territorialmente. Um avança em direção ao outro e, dessa maneira, você corta a comunicação entre a Polônia e a Lituânia. Então, a Polônia, Daniel, está fazendo um escarcel dizendo que a OTAN tem que tacar soldado ali. Pô, está um monte de soldado. Todo quanto é soldado que tem sobrando aí, andou na rua, tem soldado? Manda para lá. Manda para lá. Eu acho seguro, porque não vai trazer grandes estabilidades, você imagina, mas o que a Polônia está dizendo é taca soldado aqui, porque a qualquer momento a guerra vai começar exatamente aqui. A Polônia, Daniel, me parece que ela está contando que realmente a terceira guerra mundial é para a semana que vem. Então, a Polônia está se preparando para um cenário de guerra das piores da história da humanidade, porque ela está, de fato, pedindo para a OTAN encher aquela região de soldado. tenta imaginar o risco, de fato, o nível de instabilidade que você tem nessa chamada passagem de suauk a ponto de a Polônia dizer que essa é uma das regiões mais perigosas do mundo hoje para a geopolítica internacional, Daniel. Pô, Tanguy, vamos falar de oligarcas. Oligarcas hoje que tem fofoca. Fofoca que é o negócio que... Tem, tem sim. Então, solta a vinheta aí. Tanguy, o homem mais rico da Rússia, o senhor Vladimir Potanin vai ao Reino Unido. Vai ao Reino Unido porque ele está em meio a um processo de separação e a justiça britânica decidiu que ele tem que pagar 7 bilhões de dólares à ex-mulher. Por conta disso, ele vai ao Reino Unido... Peraí, Daniel, desculpa. Você pode repetir? 7 o quê? 7 bilhões de dólares? 7 bilhões de dólares. A justiça do Reino Unido decidiu que ele tem que pagar 7 bilhões de dólares para a ex-mulher em meio ao seu processo de separação. Ele achou que isso era um bom motivo para ir ao Reino Unido tentar reverter aí, né, esse pagamento, tentar um acordo... Uma ganhada. Pois é. Tentar ali algum tipo de situação menos salgada. E aí você pode me perguntar, mas peraí, o senhor Vladimir Potanin vai ao Reino Unido e tudo bem? Pois é, o homem mais rico da Rússia não está sancionado no Reino Unido. Ele está sancionado no Canadá e na Austrália, mas ele não está sancionado nem no Reino Unido nem nos Estados Unidos. Então, o homem mais rico da Rússia, o senhor Vladimir Potanin, vai livre e leve e solto ao Reino Unido participar lá de um litígio em função do seu processo de separação e está tudo bem. Segue o Jódigo, tudo absolutamente normal nesse planeta dos oligarcas, o Daniel, pelo que eu tenho observado, tem um motivo pelo qual ele está sancionado no Canadá e na Austrália. Ninguém espera que ele vá nem para o Canadá e nem para a Austrália. Se Canadá ou Austrália esperassem que ele fosse, certamente não teria sancionado. Eu falo assim, passou aqui, não vi. Porque um cara que paga 7 bilhões de dólares no acordo de divórcio, é porque, cara, passa uma semana e o PIB cresce 1%, cara. É um negócio inacreditável a quantidade de dinheiro que essa galera movimenta. Então assim, a gente brinca que é tudo para a forma, é só para mostrar para a galera, não sei o quê. Gente, é mesmo, porque a gente está falando de fato sobre uma galera que movimenta muito dinheiro. Você sancionar um oligarca como esse, significa basicamente que o dinheiro dele vai para todos os outros países, menos para você. Então, faz lá algum sentido a gente imaginar que é tudo para jogar para a galera mesmo. Aliás, é uma desconfiança que a gente já tem aqui há bastante tempo, né, Daniel? Pois é, Tanguy. Então, o homem mais rico, ele é o maior dos oligarcas russos, está indo ao Reino Unido para tentar reverter essa decisão judicial. E Tanguy, fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal, apoiadores e apoiadoras, vocês que mantêm o nosso projeto de pé. Fica aqui o nosso agradecimento, o nosso carinho, o nosso muito obrigado. Vocês são absolutamente fundamentais nesse projeto e sem vocês, nós não estaríamos aqui produzindo conteúdo, esses episódios e nem as aulas gratuitas. Fica também o convite para quem ainda não é apoiador ou apoiadora do Petit Jornal se tornar, no descritivo desse áudio, no descritivo desse vídeo, você vai poder observar uma série de alternativas para você se tornar apoiador do Petit Jornal, Tanguy. E deixar aqui também o convite para o pessoal conhecer o nosso outro projeto, o Petit Cursos, que é um projeto que a gente vem alimentando desde o ano de 2020, aliás, alimentando entre aulas gratuitas e a nossa plataforma de cursos, que é o Petit Cursos. Acessa lá, petitcursos.com.br e desde o início desse ano agora, a plataforma do Petit Cursos é streaming. Ou seja, a partir do momento que você assina um curso ou um mês que seja, você passa a ter acesso a toda a nossa plataforma de cursos. E aí tem curso sobre assuntos que você certamente vai se interessar. Rússia, Turquia, Oriente Médio, América do Sul, Energia. Aliás, o curso de Energia está acontecendo nesse exato momento. Dá uma olhada lá. No site tem todas as emendas, todos os cursos. Dá para você ter uma noção de como é que funcionam exatamente as aulas. Eu tenho certeza que vai te interessar. E não se esqueça de conferir o presente que a Casa do Saber está oferecendo para os ouvintes do Petit Jornal. acessando casadosaber.com.br barra Petit. Você acessa lá uma área exclusiva para ouvintes do Petit Jornal na Casa do Saber e ganha um desconto de 10% ao assinar o streaming da Casa do Saber que é o Casa do Saber mais com o cupom Petit10. Isso tudo vai estar no descritivo desse episódio. Eu tenho certeza que você vai curtir tanto o Petit Cursos quanto a Casa do Saber mais. Pessoal um abraço Daniel tem mais pautas aí mais algum recado? Não por hoje é só obrigado um abraço e até a próxima. Tchau tchau. Muito bem senhor muito bem estamos aqui correu tudo bem tudo na tranquilidade tudo na tranquilidade maravilha tudo na tranquilidade olha aí isso aí Lazário colocou no chat Petit10 e o site é casadosabir.com.br confira lá que vocês vão gostar mas olha o Petit Cursos antes estou na dúvida qual que eu olho olha o Petit Cursos depois vocês olham a Casa do Saber mais e se você só puder escolher um Petit Cursos Petit Cursos aí a gente arruma o desconto maior para você lá na Casa do Saber a gente negocia lá não é isso Daniel? é isso Tanguia acho que é vamos nessa? vamos embora onde mais deveria ter desconto do Petit e Daniel acho que ela está querendo que você pague o curso para ela ajudamento 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 é pidona né bicho? é pidona? muito pidona ela pede tudo mesmo é isso é mesmo melhor Marcos Castro comprou o selo Daniel Paulo a galera comprou o selo isso não agradeceu peraí cara Marcos Castro muito obrigado quem mais comprou o selo? tivemos aqui Luciana Vogue comprou um selo também muito obrigado acho que foi só Tanguia durante a live só? muito beleza acho que sim pelo menos não está aparecendo aqui ninguém aquela listinha facilitava tanto não é cara pois é agora não gente obrigado para a galera que comprou selos ao longo da live muito obrigado para você que está assistindo a gente pelo YouTube assiste aí assina o canal se inscreve no canal do Petit Jornal no YouTube aliás quem está aqui também assina lá se inscreve lá no canal do Petit Jornal no YouTube está muito legal tem muito conteúdo lá tem a live de aniversário deve ter uma galera que não assistiu ainda a gente fez na quinta-feira passada convidados especialíssimos a gente teve com Maria Rita Mara Luque Cristiano Botafogo André Fran foi muito legal olha quem entrou na live agora Daniel Antônio Tabich entrou para assistir o rescaldo da live de hoje então fica um abraço pessoal do My News a gente teve a Mara Luque o prazer a gente tem a Mara Luque na nossa live de aniversário foi muito legal muito interessante então assistam lá que vale muito a pena aliás fazer o jabá aqui também né Daniel o Daniel teve hoje no segunda chamada lá do My News eu assisti uma parte foi muito legal também apesar do Daniel todo o resto foi muito bom aí tinha o Daniel também mas assistam lá no My News porque foi muito legal como sempre e teve exposed cara eu fui exposto teve exposed olha aí mas ô Daniel eu acho que quando fala a verdade não é exposed não cara ah não é não talvez seja talvez seja mas falaram falaram em verdade sobre você né Daniel tudo falso tudo falso rapaz tudo falso sei lá que pô eu compro comida usando cupom que eu não invisto no meu visual que eu só uso as roupas que eu ganho tudo falso né isso é isso é entrega de Otávio Guedes cara certeza deve ser ele nunca te respeitou tá Daniel nunca né cara nunca te respeitou você só é respeitado aqui Daniel só eu te respeito aqui cara eu que não crio intrigo com você nada disso te trato bem se você é quem me respeita eu tô perdido né tá é mas acontece isso acontece então beleza valeu gente tchau 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 tchau